Mas vamos falar do Vitória, porque por pouco o Vitória não voltou de Goiânia com três pontos na mala, hein? Mesmo com um jogador a menos, o Vitória ainda conseguiu ter chance de gol. Segue na liderança e aumentou a distância para o quinto colocado. Empate com Bostinho de Vitória para o Rubro Negro. O time do técnico Léo Condé ficou com um jogador a menos durante boa parte da partida contra o Atlético Goianiense. Mas soube segurar o resultado e olha que até teve chance de conquistar os três pontos em Goiânia. Com 13 rodadas para o fim do campeonato, o Vitória manteve os seis pontos de vantagem para o quinto colocado e abriu para três pontos à distância em relação ao vice-líder. Os jogadores estão sempre preparados para aquilo que o jogo se apresentar. Falei muito isso no início da competição. Por conhecer a competição, bem, a gente sabe que você não pode ser um time de uma nota só. Você tem que ir alternando, meio que sendo um pouco camaleão ao longo da competição, se moldando a cada jogo, a cada situação. É claro que às vezes você bota um plano que de repente não funciona tão bem. Eu acho que hoje a gente entra tudo para sair do resultado positivo aqui dentro daquilo que a gente programou e planejou para o jogo. E já virando a chave, o grupo não teve folga e já retornou aos treinos visando a partida de sexta no Barradão contra o Mirassol. O jogo contra o Atlético marcou o retorno de Osvaldo, que agora é opção para o treinador. É um cara positivo, joga para cima, muito experiente, divide as suas experiências ali. Então, eu fico muito feliz de ter esse retorno do Osvaldo, que é um momento tão importante como está chegando agora nesse último mês para o padrão.